Pela primeira vez na vida, sou obrigado a confessar que amo alguém. Porém, quando ela deu a despedida, ela me vendo a chorar, chorou também. Porém, meu Deus, faça de mim o que quiser, mas não me faça perder o amor dessa mulher. Se meu amor não regressar, irei também na estação, na hora de partir o trem. E nunca mais assisto uma partida, pra não lembrar mais daquela despedida. Pela primeira, pela primeira vez na vida, sou obrigado a confessar que amo alguém. Chorei quando ela deu a despedida, ela me vendo a chorar, chorou também. Meu Deus, faça de mim o que quiser, mas não me faça perder o amor dessa mulher. Na estação, na hora de partir o trem, ela me vendo a chorar, chorou também. Depois fiquei olhando a janela, até sumi numa curva ao lenço dela. Pela primeira vez na vida, pela primeira vez na vida, pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida, pela primeira vez na vida,